Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tiveras Esse coração Não consegue se conter a ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Canta coração Que esta alma necessita de ilusão Sônia coração Não te deixa de amargura Não te deixa de amargura Esse coração Não consegue se conter a ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Uma noite para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti